Alô Guys!!! Alô Guys Sprint Very Cherry Alô Guys Barça barça Con Grinho vamos Filha da puta, este é bom, é um truco do carro, caralho, este é bom, não é, opa, está no filme, é, desde o início, é, desde o início, é, oh Tiago, que filho da puta, diz assim, vou levar para a colha para que nem o tempo, conforme senti que era, ver aí, Isto é mesmo, está metido vizio, olha látona, olha lá em si, não é, não é, isso eu tôzet o que nas, deixa eu estar com filho, é um filho não cai.